Aqui ó, a cena é a seguinte, quebrou o parafuso lá no bloco do motor, né? Tinha dois fios de rosca ali, eu consegui botar uma porca aqui e agora soldei aqui a cabeça e eu vou fazendo o vídeo aqui pra ver se vai funcionar ou não vai. Vamos ver todo mundo junto, junto aqui ó. Vamos lá, rezar um pai nosso antes. Opa! Epa, tão fácil assim não pode. Peraí. Cara! Cara, eu acho que me dei. Peraí que não podemos comemorar antes. Não posso comemorar antes. Vamos ver. Ah, nada como ter uma máquina de solda em casa, eu acho, hein? Ainda não sei se deu. Tinha muito pouquinha rosca no... Parece que deu. Vamos ver. Ah, deu. Ixi. Ah, deu. Já era. Já era. Foi. Aí ó, nada como ter uma máquina de solda em casa, hein? Me dei. É. Tá.